Quem aqui que tá cansado de ser jogado que nem bicho na tranca? Eu! Quem aqui que tá cansado de ser humilhado por um velho enfardado? Eu! Hoje é dia 12 de fevereiro de 1994. Vocês são a Irmandade. A gente se uniu e não vamos abaixar a cabeça de jeito nenhum pra sistema opressor. Eu vejo muito potencial em você, Cristina. Potencial pra ser uma rata. Potencial pra fazer o que é certo. Vinte anos sem me visitar e de repente resolve aparecer. Porra é essa? Sou a mesma Cristina. A Irmandade é uma facção criminosa. Eu e você somos os heróis dessa história. O Edson é meu irmão. Você tá falando pra ver a sua informante? Fala pro Edson que tem um cagueta na Irmandade. Trairagem. Não tem perdão. Nenhum desvio aqui vai ser perdoado. Quem quer ser livre, Ivan? Eu não vou fugir, que é um fudido. Fala aqui pra mim, caralho. Assume que tu é um cuzão. O Carniça não vai sossegar até ter certeza que não tem rato na facção. Tu pensa que é quem pra tá falando comigo desse jeito? A Irmandade, porra! A Irmandade, porra! A Irmandade, porra! A Irmandade, porra! Etapa? As excit nas duas vestigas. E eu vôo. Legenda Adriana Zanotto